Presta atenção no que eu vou te falar aqui Isso é poesia, tá? Oi, eu sou de novo, que sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje nós vamos falar de algo que está presente na sua vida Hoje nós vamos falar de algo que pode influenciar de uma maneira muito direta a sua vida Que é até mesmo difícil a gente tentar descrever em palavras a importância da música Você muito provavelmente não lembra da primeira música que você escutou Você não deve saber nem mesmo qual foi a sensação que você sentiu Pela primeira vez ao ouvir aquela sequência de notas colocadas de forma harmônica Uma na frente da outra Mas com toda certeza você já ouviu música Hoje eu acordei com um pouco de dor de cabeça Aquela dor de cabeça que parece ter um cara cutucando a tua testa E quando eu senti aquela dor eu falei Meu dia acabou Eu tomei um remédio pra dor e fiquei esperando ela passar Enquanto isso eu resolvi colocar uma música pra ver se eu conseguia melhorar o meu humor E aí eu coloquei Céu Azul do Charlie Brown Jr E ouvindo essa música eu tive a ideia de fazer um vídeo sobre música e como ela influencia a nossa vida Como a música pode mudar seu humor, sua mente, sua vida Como a música pode te ajudar a passar por momentos complicados Mas primeiro vamos entender o que é música A música como definição mais básica É uma forma de arte que combina intervalos de sons e silêncio O problema em definir música é quando colocamos a palavra harmônico no meio Porque nem tudo que é harmônico pra você pode ser harmônico pra mim Na minha opinião a palavra que mais consegue definir o que é música é língua Muitos especialistas em músicas dizem que a melhor maneira de você aprender um instrumento musical, por exemplo É entender que música é uma língua Não no sentido mais puro da palavra Porque talvez a gente analisando mais completamente o que é música A gente pode chegar à conclusão de que é uma linguagem mais do que é uma música Mas enfim, a música pode ser ensinada como português No começo do vídeo eu te perguntei Você sabe qual foi a primeira música que você ouviu ou o sentimento que você teve ou ouvi ela? Muito provavelmente não Você respondeu E agora eu te pergunto Você lembra qual foi a primeira palavra em português que você ouviu? A primeira frase que você ouviu? Muito provavelmente não Você aprendeu português na prática Ouvindo pessoas ao seu redor falando Ouvindo seus pais conversando e incentivando você a falar também E assim você foi aprendendo Quando seus pais pediam pra que você falasse o seu nome Seu cérebro começou a entender que Quando alguém fala Fala o seu nome Você deveria falar o seu nome E assim é pra tudo E assim quando perguntaram pra você Quantos anos você tem Seu cérebro entende que você pode responder Três, quatro, cinco Ou até mesmo fazer um gesto com a mão O que ainda assim é uma língua Libras, por exemplo Língua brasileira de sinais É uma língua Não é uma linguagem Porque fazer gestos, sinais com a mão também é uma língua Logo, os maiores musicistas acreditam que A melhor maneira de você aprender música É ouvir as outras pessoas falando sobre música Fazendo música E você ir tentando reproduzir Tentando entender o que eles estão falando Como se você realmente fosse um bebê aprendendo a falar E aprender música é uma habilidade muito interessante E muito útil Você pode controlar os seus sentimentos Você pode mudar a sua e a vida das outras pessoas com essa habilidade Uma trilha sonora bem colocada pode mudar o seu humor A sua percepção e até mesmo o clima do lugar que você está inserido Tem uma pesquisa que mostra que as pessoas podem se sentir mais quentes ou mais frias Dependendo do instrumento ou da trilha sonora que está no local Eu mesmo posso mudar a sua percepção de acordo com a trilha sonora que eu coloco nesse vídeo Eu posso colocar uma trilha sonora um pouco mais assustadora Pra você ficar um pouco mais tenso Ou eu posso colocar uma trilha sonora rápida pra eu ir intensificando o que eu estou falando É igual quando você está jogando Minecraft e do nada dá aquele barulho de caverna E você fala caralho Quando você ouve uma música que você gosta Uma daquelas três músicas que você escuta todo dia O cérebro libera uma substância que é chamada de dopamina Ela é responsável por fazer você se sentir melhor, mais relaxado, mais tranquilo, mais feliz E esses efeitos já foram testados até mesmo cientificamente Houve um estudo feito com pessoas que acabaram de fazer uma cirurgia E foram colocados pra ouvir música Um grupo foi selecionado pra tomar remédios pra ansiedade Pra ficar mais tranquilo na hora da recuperação da cirurgia E outros foram colocados pra ouvir música No final do estudo, grande parte das pessoas que ouviram música Se sentiam menos ansiosas do que as pessoas que tomaram remédios Claro que isso não é unânime sempre que acontece Lembrando também, não se mediquem E também você não vai curar sua depressão ouvindo um bom reggae não, tá ligado? Então procura um... como eu vou precisar falar disso, né? Você sabe do que eu tô falando A música também pode te ajudar a te concentrar no trabalho Eu, por exemplo, sempre tento trabalhar ouvindo uma musiquinha Fazendo uma thumbnail, ouvindo um lo-fi Ou editando um vídeo, ouvindo um lo-fizinho Porque isso me ajuda a não cometer nenhum corte errado no vídeo E aí eu... Isso me ajuda a não cometer... Tá ligado? Quando você enfia dois dedos no... Não tem nenhum corte errado no vídeo Entendeu? Aqui é a piada com edição, né? Eu sou bom no que eu faço A música também pode te incentivar a ser mais produtivo A ter mais energia Tenta começar o dia ouvindo o Eyes of the Tiger Bom, esse foi o vídeo Eu espero que você tenha gostado Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal E agora você pode se tornar membro É só clicar no Seja Membro aqui embaixo Continua com a gente assistindo esses dois vídeos aqui Vai, assiste aí Clica aí, pô Assiste aí, deixa aí pra você assistir depois Vai, assiste aí Me siga nas redes sociais Arroba TinocandoTV Muito obrigado pelo seu acesso Até o próximo vídeo Valeu Fala um grande abraço do Tinoco E lembre-se A existência é passageira Adeus Au!